O repórter do povo não para. Nós estamos na tarde desta segunda-feira, estamos na BR-222, agora por volta do meio-dia. Aqui na TV Ibiapaba, você encontra informações de tudo que acontece na região ibiapabana. Com imagens de Andréia Dias, o repórter do povo para a TV Ibiapaba. O repórter do povo para a TV Ibiapaba. O repórter do povo para a TV Ibiapaba.